Essa é a tigra, mas é boa de noite. Essa vocês vão ver. Vamos ver pra cima, todo mundo! A galera lá em cima dos camarotes, quero ver vocês! No balanço, senhor! Vai! Vocês! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode te entregar Mas não vai me esquecer de ver você E o balanço de vocês, cadê? Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria a solidão Agora! Na hora de baixo, na hora de baixo Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Vamos! Vamos! Você vai ver Você vai ver Quero ver a galera lá atrás Isso! Jogando a energia pra cima Quero ver Peraí Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode te entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu quero ouvir! Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria a solidão Você vai me esquecer Você vai me esquecer Você vai me esquecer Você vai me esquecer Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria a solidão Na noite cria a solidão Cada que faz Seu pai é bom Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho de verão E aí? O ataque do seu telefone Você vai me esquecer Você vai ver Você vai ver Você vai ver